...Bondjove. Você quer dizer, você quer saber em 83? Claro. Ah, tá. É, bom, bom, Bondjove, né? Isso pra lá, parece que é uma besteira. Tá, Sema, eu tô bem, eu tô legal, eu tô bem, cara. É, ó, 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 quer ver? Isso aqui é uma arma, isso aqui é um casaco, isso aqui é um... é um negócio de luz. É um negócio de... Tá. A gente vai precisar... Resolve isso depois, rapaz. Não chama a mamãe nem o Cachial, não, tá? Beleza, mas até você melhorar. Ô, caramba, é lâmpada, quase que... que eu acerto. A gente vai precisar... ... ... ... Tchau, tchau.